A prática de hoje é a sobre segurança pública, o tema da Cachoeira do Sul, e a proposta é nós discutirmos, apresentarmos algumas sugestões e dentro dessa conjuntura nós formatarmos algumas propostas de melhoria, crescimento e investimento, ou seja, visando a qualificação da segurança do município. Nós temos aqui a apresentação da bancada militar, o gesto de batalhão, o capitão Edson, as duas professoras representam a coordenadoria regional da educação, o amigo amigo apresenta a Secretaria de Indústria e Comércio e o gabinete de gestão integrada, que é o Simão Augusto Tônico, delegado de Polícia Regional, o doutor Gularte, que representa a Polícia Civil, e mais a funcionária Tânico, que vai ser a nossa secretária para formatar a nossa ata.